Para falar mais sobre esse assunto, recebemos hoje no Caderno Regional a Rosana Ferreira, que é Neurologista Geral e Coordenadora do Centro de Atendimento e Tratamento de Esclerose Múltipla da Santa Casa de Santos. Rosana, boa noite. Obrigado, viu, por aceitar aqui o nosso convite. Acho que é importante a gente começar essa entrevista esclarecendo para as pessoas qual é a diferença entre usar o medicamento à base do canabidiol e fumar maconha em si. Não é, doutora? Porque existe uma grande diferença, muita gente pode estar achando que é a mesma coisa e não é. Exato, é uma diferença muito grande porque o canabidiol é uma substância que é extraída da maconha. É o princípio ativo da erva ou não? Na verdade é assim, é tirado no canabidiol, ele não vem com a parte alucinógena. Então o paciente usa, ele só vai ter, na verdade, a parte medicamentosa e terapêutica e não a parte alucinógena. Por isso que há uma diferença entre usar inalatoriamente fumando a maconha e usar o canabidiol. Que na verdade acaba trazendo prejuízos fumar a maconha. Exato, acaba tendo outros problemas. E quais são os benefícios, nesse caso, do medicamento? Então o canabidiol já vem sendo usado em alguns países da Europa e em alguns estados americanos. Então tem uma experiência muito grande. Em dores crônicas, por exemplo, dores de pacientes que, um exemplo como câncer, por exemplo. Em casos de náuseas e vômitos que a quimioterapia pode dar. Em esclerose múltipla, por exemplo, é muito usado para espasticidade. Ele é usado no autismo, para agitação. Em alguns casos de psiquiatria também, em casos de agitação psicomotor ele também é usado. Tem uma resposta bastante boa e positiva em alguns casos de Alzheimer, de agitação. No caso específico da esclerose múltipla e também da epilepsia. Epilepsia. É o medicamento mais eficaz hoje? Então, na verdade, veja, ele não é um medicamento nem para epilepsia. Não é específico. Não é específico. Ele vai, na verdade, ele vai tratar um sinal e um sintoma. Então, para a esclerose múltipla é o caso da espasticidade, especificamente. Ele não trata a doença de esclerose múltipla. E no caso da epilepsia, ele vai diminuir o número de crises convulsivas. Essa liberação, a senhora acredita, vai trazer avanços para o tratamento de outras doenças também? Eu acredito que sim. É muito complicado a gente pensar em ciência, em avanço, quando a gente coloca algum tipo de empecilho. Por que não usar? Por que não usar? Então, uma vez que ele seja liberado, vão se começar a ter mais experiências de uso aqui no Brasil. E vão surgir novas pesquisas. A gente vai conseguir ampliar isso daí. Tem alguns trabalhos que estão mostrando que ele está sendo usado já para alguns tipos de cânceres específicos. Aí já como tratando a célula cancerígena. Tem trabalhos que já estão mostrando isso, que estão sendo feitos agora. Então, bom. E essa liberação, obviamente, traz um alívio para essas pessoas que necessitam do tratamento e da utilização dessa droga. Muito. Essa senhora colocou muito bem a mãe dessa paciente com epilepsia, porque era uma coisa muito longa. A gente faz declarações, aí o paciente entra judicialmente... Era um processo de importação, né? De importação. Aí uma vez, o que ela disse muito bem, ela apontou muito bem, uma vez que seja liberado para aquela medicação que a gente prescreveu, ela vai ter que consumir aquela medicação sempre. Não vai poder comprar uma outra, mesmo que seja similar na mesma dose, porque foi liberada aquela especificamente. Então, acredito que tendo isso aqui nas farmácias, as pessoas têm a liberdade de poder escolher a medicação de preço, a precificação vai melhorar também. Vai ser muito melhor. Doutora Rosana, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.